Nesta época do ano, muita gente se preocupa em deixar a casa bonita e bem enfeitada com as luzes para o Natal. O que não dá para esquecer é que a energia elétrica exige alguns cuidados. Por isso, a Coppel dá algumas orientações para prevenir acidentes. Quem conversa comigo agora é o Alessandro Maffei, gerente de segurança do trabalho da Coppel. Alessandro, para a gente começar, o que tem que observar na hora de comprar os enfeites e as luzes que vão ser usadas? O primeiro cuidado começa já na compra. Procure materiais de boas procedências e certificados. E aí, quem vai reutilizar os materiais dos anos anteriores? Também tem que prestar atenção ou é só achar que já está tudo certo? Se for reutilizar materiais, procure por fiações expostas, cabos descascados e corroídos. Na dúvida, não utilize o material. Na hora de montar esses enfeites, colocar as luzes no pinheirinho, tudo que está dentro de casa, quais são os cuidados necessários? Sempre planeje muito bem o local da decoração. Evite perto de cortinas e outros materiais inflamáveis. Na hora da instalação, tenha certeza que todos os equipamentos estejam desligados. Se for utilizar emendas e conexões, utilize uma fita isolante de boa qualidade. Esses cuidados, eles mudam um pouquinho para a área externa, né? Isso mesmo. Para a área externa, temos que ter ainda mais cuidado, pois além do risco de choque elétrico, existe o risco de quedas. E caso seja feita a decoração em fachadas de prédios e lojas, faça longe da rede elétrica. Na hora de sair de casa ou na hora de dormir, muita gente deixa ligado porque fica mais bonito. É recomendado ou qual a orientação que a Coppel dá? Sempre que você for dormir ou sair de casa, desliga os equipamentos. Isso é uma medida preventiva para a segurança e também para economizar energia. Certo. Muito obrigado, Alessandro. Outras orientações com cuidados necessários em relação à energia elétrica para esta época do ano, específica para os enfeites de Natal, você encontra no site coppel.com. De Curitiba, João Marcelo.